Tempos pandêmicos, acabei de sair do trabalho, todo dia eu faço esse percurso, hoje de carro, porque tá muito tarde, já não sei quando foi a última vez que abracei um amigo, que parei pra viver ao invés de produzir, vou morrer por isso, todo dia eu morro um pouco, aos poucos, trancado nessa cápsula como todos os outros, a única viagem que eu posso fazer é dentro da minha própria cabeça, é a mesma que me aprisiona, é a mesma que pode me deixar um pouco mais livre, um dia eu serei. Um dia eu serei um pouco mais livre, um dia eu serei, um dia eu serei, um dia eu serei um pouco mais livre, um dia eu serei, um dia eu serei um pouco mais livre, um dia, um dia. O que é isso? 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 O que é isso?